Conosco agora o Vitor Gimenez para a gente atualizar um acidente fatal que envolveu inclusive animais soltos na pista. Esse acidente foi bem recente lá na cidade de Brotas. Com a macro região integrada em tempo real, Vitor atualiza então para a gente. André, infelizmente nesse grave acidente três mulheres morreram e um homem ficou gravemente ferido. Foi recentemente, como você comentou, no dia 25 de junho, ali na cidade de Brotas, na área rural. Numa estrada vicinal que liga o bairro Patrimônio à cidade de Brotas. Após trabalho de investigação, a Polícia Civil de Brotas identificou dois proprietários desses animais que estavam soltos na pista. Segundo a Polícia Civil, a perícia constatou que há uma criação de animais bovinos e equinos próximo a essa estrada vicinal onde o acidente aconteceu. O que possibilitou, claro, que esses animais fugissem é um arame que estava solto nessas condições. O arame estava solto nesse local onde ficam os animais e possibilitou com que eles saíssem para fora desse local. Os dois proprietários vão responder em liberdade por triplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também vão responder por outros dois crimes. Lesão corporal e expor a vida de alguém a perigo direto e iminente. Eles prestaram o depoimento na tarde de ontem à Polícia Civil de Brotas e confirmaram que mantém o gado no pasto e que nenhum dos animais tem marcação de propriedade. Mas os dois negaram a posse desse animal que foi atropelado no acidente. André, rapidamente, para a gente relembrar como foi esse acidente, lá no dia 25 de junho, o carro onde estavam essas quatro pessoas atropelaram um animal que estava solto na pista. Após esse atropelamento, o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um ônibus. No momento do acidente, três mulheres que estavam nesse local, Priscila de Lima, Rafaela de Oliveira e Maria Cirlei de Lima, morreram ali mesmo no local do acidente. Uma quarta vítima foi internada em estado grave e permanece no hospital na Santa Casa da cidade de Jaú. No ônibus, felizmente, ninguém ficou ferido. As investigações continuam ali na cidade de Brotas para, então, resolver de uma vez por todas esse caso. Mas a principal notícia, André, é que esses dois proprietários desses animais que estavam soltos já foram identificados e eles vão responder por esse homicídio culposo. André, volto com você. Obrigado, Vitor, pelas suas informações aí direto de São Carlos. Vitor, pelas suas informações aí direto de São Carlos.